Porto Alegre é a capital brasileira com maior índice de consumo de álcool entre jovens. Segundo o IBGE, mais de um terço na faixa etária entre 13 e 15 anos admite que já bebeu. Projeto que oferece tratamento psicológico para homossexuais é contestado por profissionais da saúde. Alerto urbano, poluição sonora e visual das grandes cidades pode levar ao estresse e mulheres são as maiores vítimas. Uma aula especial que ensina a história através da música. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. O IBGE divulgou hoje um estudo que deve servir de alerta aos pais. Porto Alegre é a capital brasileira com maior nível de consumo de álcool entre os jovens. Na faixa etária dos 13 aos 15 anos, mais de um terço dos entrevistados admitiu já ter bebido. Segundo psiquiatras, um hábito que nesta idade pode resultar em prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento do cérebro. 34,6% dos adolescentes no nono ano do ensino fundamental em Porto Alegre admitiram ingerir bebida alcoólica. A elevação é considerável na comparação da pesquisa feita em 2009 com os dados de 2012. Porto Alegre é a capital que se mantém com os maiores índices, os maiores percentuais de jovens que têm esses hábitos. Essa escola da capital é um exemplo no combate à drogadição entre os jovens. A gente sempre tem feito campanhas anuais envolvendo também a comunidade, envolvendo a família, especificamente por ter uma gestão escolar muito forte, muito preocupada com isso. Na escola Padre Reus, em Porto Alegre, é desenvolvido desde 2007 o projeto Escola Sem Violência. Os alunos desenvolvem cartazes como esses e campanhas publicitárias contra o uso de drogas. A família é chamada para assistir e tem papel fundamental nesse processo. Foi muito legal apresentar para os pais, sabe? E o professor ficou muito orgulhoso porque deu muito resultado, o pessoal se esforçou mesmo para fazer. E ajuda muito os pais nessa questão, que às vezes a gente tem aquela dificuldade de faixa etária, o professor ele é bem assim, aquela fala parecida com a do jovem, e eles entendem melhor. Para essa psiquiatra, o álcool traz consequências graves ao adolescente. O consentimento familiar ainda é o principal problema. Várias formas de prevenção que a gente pode pensar, mas desse consumo, principalmente de álcool e de tabaco, que são as primeiras drogas que os jovens usam, o papel da família e da escola, ele é fundamental para essa prevenção. E uma delas é de não admitir o uso de substâncias antes dos 18 anos, dos 20 anos. De que forma? Tendo regras muito claras sobre isso, tanto na escola quanto em casa. O projeto aprovado em uma comissão da Câmara dos Deputados, que prevê tratamento psicológico para homossexuais, revoltou organizações não governamentais ligadas a este público. As ONGs preparam uma grande manifestação para o dia 28 de junho, dia internacional do orgulho gay. O coordenador geral da ONG Nuances, que defende lésbicas, gays e transexuais, prevê a realização de um protesto em Porto Alegre contra o projeto chamado de Cura Gay. Todo ano, 28 de junho, que é a data internacional do orgulho gay, a gente faz uma vigília na redenção, dentro do parque, à noite, caminhando com velas e luzes para denunciar os abusos de homofobia, de lesbofobia e transfobia. E esse ano nós temos um motivo maior, que é a aprovação desse projeto. É uma forma de marcar a data, que o 28 de junho é uma data de referência do movimento a nível internacional. Os deputados da Comissão de Direitos Humanos e minorias da Câmara aprovaram o projeto que autoriza o tratamento psicológico para alterar a orientação sexual de homossexuais. Eu não consigo compreender porque a imprensa intitulou esse projeto como Cura Gay, que em nenhum momento se trata de uma cura, ao contrário. O projeto garante o direito ao homossexual a buscar ajuda, se ele decidir querer ou não. A medida propõe a suspensão da validade de dois artigos de uma resolução do Conselho Federal de Psicologia. Em vigor há 13 anos, o texto proíbe que profissionais participem de terapia para alterar a orientação sexual e tratem a homossexualidade como doença. Escolhas de parcerias sexuais pelo mesmo sexo, a chamada homossexualidade, não é um problema de saúde, não é uma doença. Ela já saiu dos códigos internacionais de doença. Em 93, a Organização Mundial de Saúde retirou do Código Internacional de Doenças, do CID-10. O projeto ainda precisa passar por duas comissões até ir ao plenário da Câmara. Se for aprovado pelos deputados, passa a tramitar no Senado. Enquanto isso, a polêmica também ganha as ruas. Eu estou achando que está faltando conhecimento ilusíssimo dos deputados, então se vem tendo uma seara que sem a absoluta fundamentação. Não é uma doença, então não existe cura para uma escolha que é de cada um. E se a questão é que as pessoas estão doentes, então amanhã não vou trabalhar, porque eu ainda estou gay. Não vou estudar, não vou fazer nada, porque eu estou gay, estou com uma doença e não me permite fazer nada. O governador Tarso Genro se pronunciou no final da tarde em cadeia estadual de rádios sobre as manifestações populares ocorridas nos últimos dias no país. Ele também apresentou a posição do Executivo em relação à pauta de reivindicações dos movimentos sociais. O nosso país está vivendo um momento de grande mobilização social. Essas causas são causas que vão se avolumando, que vão se somando. E de repente ocorre uma mobilização dessa natureza que tem uma grande importância democrática. Isso, quando ocorre, é um sinal de vitalidade da sociedade. Vamos fazer do dia de amanhã um dia de afirmação de liberdade, de justiça e de democracia. Não vamos fazer depredações. Isso é ruim para o movimento, isso é ruim para todo mundo, isso é ruim para a democracia. Viva a democracia, viva a liberdade. Novos desdobramentos das mobilizações sociais contra o alto preço do transporte público. As prefeituras do Rio de Janeiro e de São Paulo anunciaram hoje a redução no preço das passagens de ônibus. Aqui no Estado, o Executivo de Porto Alegre encaminhou à Câmara de Vereadores o projeto que isenta as empresas do setor do imposto sobre serviços, possibilitando nova diminuição da tarifa. Já os municípios de Caxias do Sul e Pelotas têm, a partir de hoje, passagens de ônibus mais baratas. E a partir de amanhã é a população de Alvorada que pagará valores mais baixos pelo transporte. E entra em vigor hoje a redução de tarifas de energia elétrica para 262 municípios gaúchos atendidos pela RGE. Para os clientes residenciais, haverá uma redução de 13,58%. Já para as empresas com tensão abaixo de 2,3 kW, a queda será de 13,17%. Para os demais estabelecimentos, a diminuição será de 7,1%. As exportações gaúchas cresceram 34,8% em maio, na comparação com o mesmo período do ano passado. Conforme balanço divulgado pela Federação das Indústrias do Estado, o valor das vendas externas chegou a 2,2 bilhões de reais. Já as importações totalizaram 1,5 bilhão de dólares, o que representa crescimento de 3,7%. Com isso, a balança comercial do Rio Grande do Sul fechou o mês com superávit de 680 milhões de dólares. Segundo a Fiergs, o resultado positivo foi puxado principalmente pela venda de commodities agrícolas, que aumentaram mais de 94%, com destaque para a soja. Já as exportações da indústria tiveram um incremento de 10,6%. Apesar do avanço, a Fiergs alerta para a gradativa perda de participação do setor nas vendas gaúchas. Ao longo dos últimos anos, a entidade defende reformas que tornem o processo de exportação menos oneroso e burocrático. Assista depois do intervalo. Um alerta para as mulheres. Elas são as maiores vítimas do estresse causado pela poluição urbana. Amanhã é comemorado o Dia Mundial dos Refugiados. Para marcar a data, a agência da ONU, que cuida desta questão, organiza uma série de encontros em diferentes cidades do país. Em Porto Alegre, o evento acontece na Câmara de Vereadores. Atualmente, o Brasil abriga 4.200 refugiados reconhecidos pelo governo. Esses estrangeiros são obrigados a deixar o país de origem por medo de perseguições ou conflitos armados. E é em um novo país que eles têm que recomeçar a vida. Falta ainda essa parte da execução, da integração deles aqui. Essas pessoas têm uma necessidade super emergencial, que é comer, fazer documentos, ter uma orientação sociocultural. Porque eles não estão aqui, porque estão passeando. É um deslocamento forçado e existe uma tamanha vulnerabilidade nessas pessoas diferente, que requer uma atenção um pouco diferenciada no primeiro momento. O problema da inclusão destes estrangeiros foi discutido em uma audiência na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A Associação Antônio Vieira, que representa no Rio Grande do Sul a Agência da ONU para Refugiados, apresentou o programa Reassentamento Solidário de Refugiados. Nós tratamos da implementação deste programa, que é a integração, oferecer ações e oportunidades para essas pessoas retomarem suas vidas, recomeçarem suas vidas aqui. Centenas de jovens gaúchos se preparam para o encontro com o Papa Francisco, na Jornada Mundial da Juventude. Mais de 200 mil pessoas já estão inscritas para o evento religioso, que vai acontecer em julho, no Rio de Janeiro. A expectativa dos estudantes para a viagem é grande. Eu acho que vai ser uma experiência muito grande e aumenta muito a fé, com certeza. Os jovens levam na bagagem a vontade de trocar experiências e a esperança de conseguir transformar a realidade. Nosso mundo de hoje, assim, está um caos. As pessoas não levam mais Jesus a lugar nenhum, eu acho que o encontro vai proporcionar Jesus no coração das pessoas. Eu decidi para encontrar pessoas que partirem de uma visão parecida com a minha e para fazer uma troca de cultura, de vivências e aprender com as pessoas. Um encontro em Porto Alegre de lideranças juvenis de escolas católicas serviu como preparação para a Jornada Mundial da Juventude. Quase 500 alunos estiveram presentes. O evento também discutiu o papel da juventude na sociedade de hoje. Nós não podemos só formar o jovem intelectualmente, fisicamente. Nós sabemos que a questão espiritual também faz parte do processo de desenvolvimento de todo ser humano. Agora é possível acompanhar um julgamento ao vivo pela internet. A iniciativa promovida pelo Tribunal Regional Federal será implantada em agosto. O projeto Tela TRF4 é o novo sistema de transmissão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O recurso permite que qualquer cidadão possa assistir a sessões de julgamento em tempo real, além de palestras, seminários e eventos. Este vídeo, ele se insere no processo eletrônico. Então, depois, quando a parte vai acessar lá o seu processo, ela vai poder reproduzir e ver a sessão de julgamento transcorrendo, vai poder ver o voto dos desembargadores, a sustentação oral do seu advogado. É um quesito de transparência e de acesso à justiça. 30 câmeras de última geração vão gravar as sessões. A novidade vai facilitar o processo eletrônico. O Tela TRF funciona porque nós temos um processo eletrônico, Eproc V2, completamente implantado, já seguro. E ele, então, agrega mais um quesito, mais uma funcionalidade. Ele dispensa o uso do papel. O que o processo sem papel faz? Ele é mais barato. O custo de um processo, não se gasta papel, não se gasta tinta, não se gasta em transporte para transportar pilhas e pilhas de processos. Os prédios da justiça podem ser bem menores. E outra coisa muito importante, o tempo de duração do processo encurta drasticamente. Há uma redução do tempo de mais ou menos 80%. As mulheres estão entre as maiores vítimas de um problema difícil de solucionar em um mundo cada vez mais agitado e movimentado. A poluição visual e sonora das grandes cidades é um fator importante para o aumento do nível de estresse. O trânsito é o principal causador da poluição sonora nas grandes cidades. A pressa, as obras, tanto imobiliárias quanto das avenidas, formam um conjunto de emissores de sons que trazem sérios danos à saúde. Se associa à poluição visual, cansaço, cansaço visual, desatenção, às vezes acidentes. E a poluição sonora, várias doenças associadas a estresse, nervosismo, associadas também a hipertensão, irritabilidade, brigas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os malefícios da poluição sonora ficam atrás apenas da poluição atmosférica. E especialistas afirmam que as mulheres, por serem mais perceptivas, acabam sendo também as mais atingidas. Tem estudos em São Paulo, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, que as mulheres são as que mais sofrem com as doenças da poluição. Por quê? A gente não sabe o porquê, mas a gente sabe que são as que mais tomam remédios, são as que mais vão aos médios, são as que mais faltam ao trabalho, exatamente devido a essas questões ambientais. E quando o assunto é poluição, o debate se amplia. A visual, por exemplo, uma nova legislação aqui de Porto Alegre impôs regras desde o ano passado. Nós já tivemos mais de 200 altidores tirados de dezembro para cá, que estavam em posições ruins em relação a tanto a visualização de macios florestais, de distância entre um e outro, em zonas residenciais ou inadequadas. Isso foi feito uma retirada de mais de 200 já de dezembro para cá. A formulação deste novo decreto estabeleceu um cuidado maior com a relação que existe entre habitação e saúde. Obras públicas ou particulares só podem ser realizadas das 7 às 19 horas. No período noturno, a cidade garante o sossego à população. Nós ainda temos regras de poluição que nós medimos, temos equipes que medem, com relação principalmente a casas noturnas, que há alguma reclamação na cidade, e nós vamos lá medir para ver se está dentro da regra estabelecida. Esses estabelecimentos funcionam à noite e há regras para o seu funcionamento. Isso não é uma questão só de arquiteto. A gente pode desenhar, mas quem é que quer construir essa cidade? Cada vez as densidades estão maiores, as alturas estão maiores, a especulação imobiliária está maior. Aí isso não sobra espaço para as áreas verdes. Por mais que a legislação garanta isso, a pressão imobiliária é muito grande e Porto Alegre realmente está sofrendo muito com isso. Veja a seguir. Em Porto Alegre, um professor ensina a história do Brasil através da música. Depois de uma sequência de dias tipicamente de outono, o inverno já começa a mostrar a cara no estado. A quarta-feira amanheceu fria e chuvosa em quase todo o Rio Grande do Sul. A menor temperatura registrada foi em Santana do Livramento, onde fez 8 graus. Vamos ver qual é a previsão do tempo para amanhã. Boa noite, Bruna. Boa noite. As áreas de instabilidade que atuam no estado ainda provocam chuva nesta quinta-feira, mas as precipitações se concentram principalmente no norte. Na metade sul, o ar seco e frio garante a presença do sol e a temperatura permanece baixa. O tempo segue instável na região metropolitana. Em Porto Alegre, a máxima não passa dos 17 graus. Chove também em torres no litoral norte, mínima de 11. Em Ijuí, no noroeste do estado, o dia também tem previsão de pancadas. Faz 8 graus no amanhecer. Na região da campanha, o sol aparece entre nuvens, mas o dia amanhece congeada. Mínima de 2 graus em Santana do Livramento. Na fronteira oeste, a quarta-feira alterna entre sol e chuva rápida. Em Alegrete, os termômetros marcam entre 3 e 14 graus. A arte musical a serviço do ensino de história. Na capital gaúcha, um professor do colégio Anchieta une diferentes formas de conhecimento, possibilitando que os alunos saibam mais sobre os acontecimentos decisivos para a humanidade e o país. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Para alguns, a letra da canção Apesar de Você, de Chico Buarque, aniversariante desta quarta-feira, pode até passar despercebida. Mas nessa sala de aula, é muito mais que poesia. É a maneira de explicar o período de repressão do regime militar. Assim são as aulas do professor Ramiro. Por exemplo, um samba chamado Conque Roupa, do Noel Rosa, que foi composto em 1929, pode ser utilizado, dentro de uma sala de aula de história, como representativa daquela crise que começou a ocorrer no mundo com a queda da Bolsa de Nova York. A entrada do Brasil naquele período ali, 1929, 1930, o governo de Getúlio Vargas, a necessidade de reerguer o Brasil. Não necessariamente o Noel Rosa tenha feito a canção com esse objetivo. Não necessariamente pensando nisso, mas de uma forma ou de outra, aquilo representa o período histórico. Conque Roupa, eu vou pro samba que você me convidou Graduado em História pela URGS, mestre pela PUC e doutor pela Unicinos, Ramiro Bic é um apaixonado pela música desde os 14 anos. E mesmo na adolescência, já gostava de compositores dos anos 30 e 40. Eu fiz o mestrado trabalhando com o Noel Rosa, a relação da música com a literatura, depois o doutorado também trabalhando com isso. Aí eu resolvi, pensei, pô, de repente seja legal unir o útil ao agradável. Ou agradável, ou útil, no caso, que seria utilizar a música na sala de aula. E fazer um trabalho também de levar aos alunos um conhecimento de uma coisa com a qual eles não estão acostumados. Nas três escolas que trabalha, utiliza o mesmo método, aprovado pelos alunos. Não é uma aula tão chata, digamos assim, que nem as outras matérias, porque tem música, é bem mais fácil de entender com a música. Eu sempre gostei de história, mas com o soro é muito melhor, porque ele te faz entender a matéria, ele faz que tu goste de história. Fica mais fácil e é uma forma boa de memorizar a matéria, que a gente lembra da letra e acaba na prova, às vezes, ajudando, tirando uma dúvida importante. E quando o professor não encontra uma música relacionada ao assunto ou à época que precisam ser trabalhados em sala de aula, ele mesmo compõe letra e melodia. Essa música é sobre o iluminismo, que é um movimento intelectual do século XVIII, XVII, XVIII. E fala justamente a respeito disso, desse movimento intelectual, que foi super importante na transformação da sociedade, principalmente da sociedade ocidental. Então, o objetivo da música é justamente isso, é trazer para os alunos algumas informações que foram trabalhadas em sala de aula, mas não com sentido de explicá-las, mas para lembrá-los a respeito da importância do iluminismo e servir como um suporte para um estudo mais reflexivo, mais aprofundado a respeito do conteúdo. E falando em música, a Bossa Nova vai tomar conta do palco do Teatro São Pedro. Em apresentação única no Estado, o espetáculo Tom Jobim Plural faz uma homenagem ao grande compositor carioca. Brasileiro, radicado em Londres, pianista e também maestro, Marcelo é um exemplo de superação. Fui praticamente cego até os 44 anos. 6% de visão nesse olho e 2% de visão nesse olho. E aos 44 anos eu operei os olhos e comecei a enxergar 100% desse olho e 10% desse. E foi a deficiência visual grave que fez com que Marcelo se apaixonasse pela música. Ele quis retribuir simbolicamente o que os sons lhe deram durante a vida, a capacidade de se comunicar. Foi então que fundou a orquestra profissionalizante e educativa Camerata Brasil. Nesse projeto Camerata Brasil, eles aprendem não somente a preparar um espetáculo do começo ao fim, com todas as arestas da produção que você pode imaginar, mas eles aprendem também como fazer para construir uma carreira, para chegar onde eles querem realmente com bastante estratégia. Leonardo tem desde pequenininho a música no sangue. Minha avó tinha uns instrumentos em casa como de batucada, um surdo, um tamborim, umas coisas desse tipo, tipo uma batucada, e a família sempre gostou e eu crescia vendo aquilo, eu olhava aquilo, é, eu gosto de batucada também. Hoje ele é um dos integrantes da orquestra e viajou pelo mundo com ela. Esse projeto já foi para o Carnegie Hall em Nova Iorque, para o Santori Hall em Tóquio, para o Queen Elizabeth Hall de Londres, dez cidades brasileiras, Sala São Paulo, Teatro Municipal do Rio de Janeiro, mas também para cidades menores, como por exemplo, Parauapebas, no interior do Pará. Agora nós vamos levar para o interior do estado de São Paulo, pelo Vale do Paraíba, por cidadezinhas que não recebem espetáculos como esse. Pela primeira vez aqui no sul do Brasil, a orquestra vai interpretar Tom Jobim plural, uma homenagem ao compositor. O espetáculo tem duração de uma hora e vinte minutos. Na opinião do grupo, que veio de Vitória e Espírito Santo, Porto Alegre se diferencia das demais cidades, culturalmente. O sul dita tendências, eu acho que a Bienal do Mercosul hoje é uma coisa importantíssima, cenário mundial. Eu acho assim que vocês realmente têm uma bagagem, uma base cultural, talvez maior do que os outros estados do Brasil. A apresentação no Teatro São Pedro começa às nove horas da noite. E o Jornal...